Por que? A estratégia diz assim, a palavra diz assim em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que a afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Você está entendendo por que você vai ficar forte? Você está entendendo por que hoje é dia do seu milagre? Porque quando você se sente fraco, o poder de Deus se manifesta, se aperfeiçoa na sua vida. E quando o poder de Deus se aperfeiçoa na sua vida, ele só pode redundar em milagre. Porque se o poder de Deus já é demais, imagine o poder de Deus aperfeiçoado. Agora, tem um outro trecho de 2 Coríntios 7, 10, que diz assim, Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Agora entendi porque eu comentei a piada. Porque mesmo eu estando triste, quem produziu a tristeza em mim foi Deus. E ela produz vida. A tristeza do mundo, que é aquela que não tem sentido, que é fria, ela é ruim, ela é desnecessária, ela produz morte. Mas o que é a tristeza que Deus muitas vezes produz na nossa vida? É essa tristeza que, quando nos sentimos incapazes, impotentes, incompetentes, sem forças, sem condições, nós olhamos para dentro de nós mesmos e depois de fazer o nosso corre, ou de dar tudo o que nós temos, de fazer o nosso melhor, de emprestar o dinheiro, de bater no banco, de tentar todos os nossos argumentos reverter aquela venda, de bater, de fazer o melhor currículo, ou de tentar o melhor produto, seja lá o que for, e todas as nossas forças se esgotaram, e nós olhamos para dentro de nós e sentimos uma certa impotência, ou uma total impotência diante de uma circunstância, Neste momento, nós conseguimos refletir e pensar em nós mesmos, olhando para dentro de nós e entendendo como somos pequenos. Como somos limitados. Como somos incapazes. Mas por que essa tristeza de Deus produz vida? Porque quando nós olhamos dessa forma para dentro de nós mesmos, mas não com um sentimento de desespero ou de fim de mundo, mas num sentimento genuíno de entender que, para aquela situação, eu não tenho uma resposta, mas eu continuo em Deus, mas eu posso louvar a Deus, mas eu posso continuar caminhando, eu posso continuar respirando, eu vou levantar amanhã de novo e vou para a luta, e não vou desistir, e nós conseguimos entender isso, nós olhamos para dentro de nós mesmos, e o que nós vemos? Alguém que colocou uma semente de grandeza dentro de nós, e que Ele está nos dizendo, agora que você está fraco e está precisando, eu vou manifestar o meu poder. Você não pode fazer, mas eu posso. Mas Deus te deixa chegar aí para você viver isso? Não. Mas muitas vezes nós precisamos chegar aí, neste ponto, para entendermos quem nós somos e crescer. e evoluir. Por quê? Nós falamos na última reunião que a compaixão, a gratidão que existe em nós, que faz com que a gente se alegre por aquilo que a gente tem, e a empatia que nós temos pelos outros, ou o poder de nos colocarmos no lugar dos outros, que não tem aquilo que nós temos, por menor que seja, gera um poder de multiplicação. E nós, quando olhamos para dentro de nós mesmos, e podemos enxergar e ver esse sentimento, a nossa tristeza, não é uma tristeza humana, vamos dizer assim, mas é uma tristeza de entender a sua miséria, de perceber que não pode fazer, e algumas vezes de entender o quanto tempo eu perdi fazendo o meu corre. porque se eu tivesse entregado antes para aquele que pode, já teria resolvido. Ah, mas eu não tenho que fazer o meu corre? Tem. Eu não tenho que lutar? Não tenho que trabalhar? Eu não tenho que fazer? Tenho. Mas quando você acorda de manhã sabendo que, por mais que você faça, você não pode fazer milagres, você entende que aquele que está dentro de você e que pôs uma semente de grandeza no teu coração pode fazer milagres todos os dias. E que você pode entregar para ele o teu sonho, o teu plano, o teu projeto, a tua dificuldade e confiar. Porque ele vai fazer o milagre. Então, meu querido, se você chegou aqui com algum tipo de tristeza e muitos ou quase todos disseram que chegaram, porque tem algo que você não pode resolver. A estratégia de Deus para você hoje é que quando eu não posso resolver algo, aí eu sou forte porque o poder de Deus vai se manifestar na minha vida.